Chegou quem tava faltando Não pode ser Ricardo, como você tá lindo, saudável Como sempre Samira Você tá deslumbrante Eu sei Uma rival do passado chega para infernizar o presente de Angélica Tava escrito nas estrelas que nós íamos nos unir Eu odeio esse homem Então que diferença faz que a Samira tá dando em cima dele? Quinta Depois de os dias eram assim Não fazia nada Mas uma garota chamada Afrodite Samira, eu realmente Puxa, deixa comigo que eu luto um Muay Thai, hein? A Fórmula Chegou a sua hora Oferta de lançamento do Argo O RET Premium do ano Na Vale você compra seu Argo e paga parte da entrada só em 2020 Vejam só Argo 2018 Completão com 15 mil de entrada E você só paga 35 parcelas de 798 A segunda parte da entrada só em agosto de 2020 Tem mais Toro Flex Completão automático com taxa zero É isso mesmo 50% de entrada E a outra metade em 24 vezes sem juros Novo Palio Completão por apenas 37.990 Só na Vale Novo Zahad Mundo do Boticário Perfeito para ser usado às 23 e 5 Se você estiver em Nova York Ou às 13 e 5 se estiver em Sydney Ou às 6 e 5 se estiver no Cairo Ou às 5 e 5 se estiverem em E acabou Hora de voltar para casa Na compra de qualquer perfumaria Zahad Concorra uma volta ao mundo E isso planetinha Porque essa animação toda Ah sim São as ofertas calientes da Planeta Chevrolet Então mostra aí pra gente muchacho Festival do Onix Planeta Chevrolet Onix Joy por apenas 39 A Planeta paga as 3 mil nas parcelas Onix Completão Entrada mais 60 de 699 Com mais 49 nas parcelas Você leva o Onix 1.4 Novo Cruze Sedan e Sport 6 A partir de 89,990 Com taxa 0% Planeta Chevrolet O melhor atendimento de Brasília Começa um novo tempo na sua vida Parque Velho Horizonte da MRV É o seu sonho da casa própria Só que perto do shopping Com fácil acesso ao plano piloto Incluindo várias inovações Que a MRV está trazendo Para dar mais economia E praticidade ao seu dia a dia Garanta já o seu AP com lazer completo Super descontos de até 30 mil Do programa do governo E muitas vantagens mais Ligue já MRV 4 mil e 4, 9 mil Olá Eu sou Márcio Kili E eu estou aqui na sua cidade Junto com a atriz Gabriela Dulo Para convidar vocês Para assistirem a comédia Até que a internet nos separe Esperamos todos vocês lá Apoio Rede Globo Só a Pneu Line Pirelli Tem toda a linha de serviços Pneus e rodas esportivas Com o menor preço do Distrito Federal Pneu Pirelli A partir de 149 reais Troca de óleo Mais filtro A partir de 79 Que deu lá em Pirelli 18 lojas no Distrito Federal No Jornal Hoje Mais de 5 milhões de empresas Estão inadimplentes no Brasil Um recorde O ministro da agricultura Vai aos Estados Unidos Para tentar reverter A decisão do governo americano Que bloqueou a entrada De carne brasileira no país O frio chega ao sul do Brasil Nevou em cidades do interior Do Rio Grande do Sul E hoje estreia uma série Sobre o mundo das redes sociais Você sabe o que as curtidas Causam no seu cérebro? É no Jornal Hoje A 1h20 da tarde Horário de Brasília Até lá Futebol 2017 Só o ano inteiro Use o Zandão A CIDADE NO BRASIL